Oiê gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um tutorial de cabelo e essas são duas opções de penteado para o carnaval. Essa que eu estou usando é uma opção um pouco mais glamourosa, assim, e um pouquinho mais complicada de fazer, mas também fiz uma opção bem facinha que qualquer pessoa consegue. Então se você quer aprender como fazer essas duas opções de cabelo, minhas duas opções de cabelo pro carnaval, vem comigo! Pra essa primeira opção de cabelo, a primeira coisa que você vai fazer vai separar a match e você vai fazer a trança embutida. Então eu vou separar do meu lado esquerdo, porque esse lado da minha cabeça tem mais cabelo. Então quanto mais cabelo, mais legal o efeito fica. Então você tem que separar bastante cabelo mesmo. Eu já separei aqui meu cabelo, tinha separado meu cabelo na lateral e dividido de lado. E aí agora eu vou ver até onde eu vou pegar. Meu cabo de cavalo eu vou querer que fique aqui em cima. Então eu vou pegar a mecha de cabelo até em cima. Ó, a gente tá aqui. Essa mecha de cabelo vai ficar na trança. E esse lado daqui não vai ficar na trança. Então eu vou prender pra não ter erro de eu acabar puxando uma dessas mechas, assim, pra acabar indo na trança. Aí agora eu vou começar desse lado da trança. Então você vai... como a trança tem que ficar bem assim, você tem que começar ela mais ou menos reto. Então eu vou pegar uma quantidade de cabelo pra eu começar, ó. E também eu acho legal não começar ela com tão pouquinho o cabelo, você pegar uma mecha um pouco mais grossa. Então eu peguei essa mecha e eu vou fazer uma trança embutida. E essa minha trança, ela tem que ficar pra fora. Então você vai precisar, na hora de trançar, você vai precisar pegar e ir colocando as mechas pra baixo. Como eu vou fazer agora. Então aqui eu vou começar fazendo a primeira trança. E o bom desse cabelo é você pegar e fazer a trança bem apertadinha. Porque daí na hora que a gente for puxar, vai ficar um efeito mais legal. Aí agora eu estou trançando pra baixo. E aí eu vou começar a embutir. E agora eu vou embutir o último pedaço. E agora a gente vai continuar a trança até o final. Terminada a trança, eu deixei um pouquinho. E porque a gente vai puxar. Eu vou pegar uma elastiquinha transparente. Ó. E eu vou prender. Preso. E agora a gente vai prender nosso cabelo. Eu vou pegar a parte da frente. E eu vou pegar uma quantidade razoável. Eu vou pegar e vou dar uma desfiada pro cabelo. Pra ele ficar mais altinho e ficar mais legal. Então eu vou pegar aqui, mexendo e vou dando uma desfiada. E aí com o pente você vai ajeitando. Pra ficar um acabamento bonito. Não ficar aquela coisa engrunhada, né? E aí agora a gente vai prender o restante do cabelo. E vamos tomar cuidado Para a nossa trança Ficar certinha do lado. Aqui é parecinho. Então ela tem que ficar bem do lado. Certinho. E aí a gente vai prender a trança junto. Vou usar uma xuxinha. E prendi. Tá vendo que a trança ficou bem do lado. Agora é a parte mais legal do penteado. E pra dar o aspecto de bagunçado. Que é você pegar e vai vir aqui, ó. Tá vendo os... Eu não sei como dizer. Eu vou chamar de gominhos. Mais como os... Os nós. Você já tá fazendo os nós? Da onde a gente trançou. E você vai puxando um pouquinho. Pra ela ficar maior. Aí a gente puxou aqui. E pra continuar o efeito A gente vai puxar também aqui da... Da nossa trança. Do rabo de cabelo. E aí a gente vai pegar agora Uma mechinha de cabelo. Daqui de baixo. E vamos... Ó. Peguei a minha mechinha de cabelo. E agora a gente vai pegar e vai enrolar Pra disfarçar a xuxinha. Nós vamos enrolar certinho E colocar uns grampinhos Pra segurar a mechinha. Então, esse é o resultado do primeiro penteado. Eu achei muito legal. É... Eu me inspirei num Instagram Que é Amber Alguma Coisa. Eu não lembro, mas na hora da edição do vídeo Eu vou deixar certinho O Instagram dela aqui. Ela também tem o canal do YouTube Se vocês quiserem ver. E eu amei muito Como ficou. E se você quiser Você também pode pegar e fazer a trança dos dois lados. Então, pra segunda opção de cabelo Nós vamos começar Separando a nossa franja Ah, meu franja está aqui Separadinho Eu peguei, tipo, mais que franja Só, tipo, a parte da frente do cabelo E aí eu vou pegar E vou Prender Pra não Misturar com o restante do cabelo Aqui do lado Eu vou pegar um pouquinho de cabelo E eu vou fazer uma trancinha Uma traça normal Sem embutir Sem nada Terminei de fazer a trancinha Ela vai ficar bem fininha mesmo Essa é a ideia E aí eu vou pegar E prender com ela Chiquinho transparente Então É importante na hora que você trançar Você pegar em começo Ficar com ela pra trás Porque ela vai mais ou menos Nessa posição Então Pra depois ela não ficar, tipo Sabe quando fica Quando você fez a trança Pra um lado E ela Você coloca ela pra o outro E fica meio esquisito Agora a gente vai fazer a mesma coisa Do outro lado E eu vou pegar E eu vou separar O meu cabelo Em Duas partes E aqui a de trás Eu vou pegar Uma mecha fina E eu vou fazer uma trança E ela no sentido pra cima Bom gente Terminei a trancinha E agora eu vou prender Com Ela chiquinho transparente também Aê E agora desse lado Eu vou fazer a mesma coisa E agora de cada lado A gente vai fazer uma trança embutida E agora a gente vai pegar E vai Separar Uma mecha de cabelo E vamos começar a traçar E a nossa trança É pra fazer uma Bem parecida Com aquela que a gente fez No outro Rapo de cavalo No No outro Penteado Que era o rapo de cavalo Com a trança Então você tem que fazer ela Bem apertadinha Embutindo ela E agora eu puxei A trança aqui Pra ficar mais confortável De fazer E você vai puxar Ela pro lado E vai terminar De traçar ela Até o final E pra variar Vou prender Com o laxiquinho transparente Terminado de fazer Essa trança A gente vai fazer A mesma coisa Só que Deste lado Terminado isso Agora a gente vai soltar A nossa franja E vamos começar A organizar Todas essas tranças Então agora a gente vai pegar E vai dar uma teciada Também nessa parte Então puxa o cabelo Todo pra frente Feito isso Você vai ajeitar E você vai pegar A sua trancinha Aqui do lado A sua outra trança E você vai pegar E vai prender Com grampos Aqui atrás Então eu vou virar Pra vocês poderem Então agora a gente Prendeu aqui Pra ficar pra trás E a gente vai pegar Essa parte A trança pequena Que a gente fez pra trás Vai ficar pra fora E a gente vai Enrolar A nossa Nossa outra trança Tomando cuidado Pra gente não deixar Essa ponta aparecendo E nós vamos Prender com grampos Então agora a gente vai pegar A nossa outra trança E vamos passar ela por cima Desse meio pouquinho Que a gente fez E nós vamos prendê-la E aí aqui ó Tem um buraco Nessa trança Tem buraco não Ficou espaço A gente vai pegar E passar essa Aqui por dentro E vamos jogar Essa parte aqui Do rapinho dela Pra esconder Então o segredo desse penteado É você colocar bastante grampo Porque o grampo É o que vai segurar Você não está usando Nenhuma xuxinha Nada Então você tem que colocar Bastante grampo Principalmente porque é carnaval E você vai dançar Vai pular Você vai querer que seu cabelo Cai no meio do carnaval E fique horrível Então é bom você pegar E colocar grampo E ao contrário do outro Que ele já fica mais firme Esse é bom você pegar E passar um spray Tipo bastante spray Pra ele ficar mesmo No lugar certinho Gente agora aqui Eu vou pegar E vou esconder Aqui por baixo E eu vou prender Com grampo Gente agora A gente vai dar uma enroladinha E agora a gente vai esconder Aqui embaixo Gente ó Esse lado aqui Eu estou sentindo Que ele está meio caindo Então eu vou pegar Um grampo E vou colocar aqui Por baixo Pra firmar E a gente vai enrolar Agora esses cabelinhos Que estão aparecendo aí A gente vai colocar Aqui por baixo E pegar grampo Gente agora A gente vai pegar Uma das duas trancinhas Que a gente fez ali de baixo A gente vai colocar Onde a gente estava Enfiando os grampos E aí a gente vai pegar E rodar ela aqui por cima E eu acho que ainda Ela vai ficar aqui E nós vamos pegar E nós vamos pegar A ponta dela E enfiar aqui Onde a gente passou A outra trança Eu só vou enrolar ele Pra eu conseguir sentir E puxar ele mais fácil Então tá aqui Ó os meus dedinhos Estão aqui Embaixo E peguei o cabelo aqui E agora eu vou escondê-lo Aqui embaixo Põe um grampo Agora a gente arruma A nossa trancinha E agora a gente vai pegar Um grampo Esse grampo de preferência Da cor do seu cabelo Que ele vai ficar mais amostra Você vai pegar ele E vai enfiar ele pra baixo Pra trança ficar no lugar E agora A gente vai pegar Um pouco antes Da borrachinha Do elástico Aqui atrás Tá vendo A borrachinha A gente vai pegar ela E vai prender com o grampo Pra ter certeza Que ela não vai sair do lugar Agora sobrou A nossa última trancinha Que a gente vai pegar Puxar ela Aqui por fora Agora a gente vai pegar E vai prender ela Com o grampo No elástico Dela Então agora a gente vai pegar E vai arrumar A nossa trancinha O lugar que ela vai passar Tem essa parte aqui Que tá bem folgada E a gente vai pegar Um grampo Que tem que ser da cor Do nosso cabelo Também Do seu cabelo E a gente vai pegar A trança E ele vai colocar O grampo De baixo pra cima E agora A gente tem que esconder Essa partezinha aqui A gente vai fazer Igual a gente fez As outras vezes Enrolar E esconder aqui atrás Essa trança E colocar o grampo Aqui por trás Todo cabelo de carnaval Você pode adicionar Um clima mais carnavalespo De glitter E aqui eu tenho um spray Que ele sai assim Que você lava E ele é um spray de glitter Eu tô balançando e falando Mais um tempo Né? Que choga E agora eu vou pedir A ajuda da Thaís Porque tem que passar O spray meio de longe E a Thaís vai espirrar O spray de glitter pra mim E fica muito massa O efeito que ele dá Fica com glitter mesmo No cabelo E é claro que Quando você for pro carnaval Por favor Espire um spray Antes de você passar o glitter Não só o spray de glitter Pra fixar o seu cabelo No lugar E pra ter certeza Que ele não vai cair E não tenha dó de grampo Então gente Esse penteado Ele dá um pouquinho Mais de trabalho Mas ele não é difícil E ele é um coque Que não tem regra É um coque bagunçado Então você vai fazendo E vai colocando Do jeito que você achar melhor Então Ele fica bastante bagunçado Assim quanto mais bagunçado Ele ficar Mais bonito Então é isso aí Essas são as minhas Duas opções de cabelo Pro carnaval É claro que Dá pra você usar Em outras ocasiões Não é exclusivamente Pro carnaval Só deixar sem o spray de glitter Que daí Não fica tão carnavalesco E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no canal Se ainda não são inscritos E Comentem se vocês acharam Qual dos dois vocês preferem Qual que faz mais o estilo de vocês Então é isso aí Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau